Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. A lenda do Sassi Perere é uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Sassi Perere, também conhecido como Sassi, é retratado como um menino negro travesso, que ostenta uma carapuça vermelha conferindo-lhe poderes mágicos, e apenas uma perna, uma de suas características marcantes. A história do Sassi Perere relata suas travessuras, que vão desde fazer tranças nos rabos dos animais durante a noite até trocar objetos e distrair cozinheiras para queimarem a comida. Além disso, ele é considerado o guardião das ervas e plantas medicinais, confundindo aqueles que tentam colhê-las sem permissão. Segundo a lenda, para capturar o Sassi, é necessário lançar uma peneira nos redemoinhos de vento, e após capturá-lo, retirar sua carapuça vermelha para prendê-lo em uma garrafa. Disse que o Sassi nasceu do broto de bambu, vivendo ali até os 7 anos, e depois disso, passando mais 77 anos pregando suas peças entre humanos e animais. Ao morrer, transforma-se em um cogumelo venenoso. A origem do Sassi Perere remonta aos tempos coloniais e tem suas raízes nas tribos indígenas do sul do Brasil. O termo Ossassi o deriva do Tupi Sassi, relacionado a um pássaro conhecido por nomes como Omatim Perere ou Omatim Perere. Inicialmente, Ossassi era retratado como um personagem negro e indiabrado, com duas pernas e um rabo, mas influências africanas o transformaram na figura de uma perna só, lutador de capoeira e fumante de cachimbo. O gorro vermelho do Sassi Perere tem origem no folclore do norte de Portugal, usado pelo lendário Trasgo, dotado de poderes sobrenaturais. A lenda é disseminada por todo o Brasil, assumindo variações regionais e sendo conhecido por diferentes nomes, como Sassi Serere, Matim Perere, Matita Perere, Sassi Sassurá e Sassi Trique. Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.